Fala aí pessoal aqui é o MaxiMeter e hoje a gente tá aqui de volta no mapa do sobrevivendo no Minecraft isso e hoje eu tô aqui muito feliz porque, porque eu estou com 100 inscritos no canal Aí, eu tô muito feliz galera, obrigado por isso, pelos 100 inscritos aí que vocês me concederam, eu não sei, mas eu tô feliz e eu tô aqui pra falar de uma série, mas eu não sei se eu já começo o primeiro capítulo dela E eu vou começar a série aqui nesse mapa né, e nessa série não vai ter nenhum mod, como a gente começou nesse mapa aqui né, mas só teve um mod Zeppelin E ainda tá aqui, não tirei E eu comecei, eu comecei não, eu tô querendo fazer a série de, tipo a gente zerando o Mine, mas não fazendo, eu não vou fazer todas essas tarefas aqui né, que tem aqui essas tarefas, eu não vou fazer elas Eu só quero chegar até o T-End, que é matar o dragão, vai ser uma façanha incrível e difícil Aqui eu fiz um elevadorzinho, uma minizinha, que não tem no mapa, quando vocês baixaram, se vocês baixaram o mapa E bom, voltando, eu só quero, tipo, achar o templo dele e matá-lo, isso que eu quero fazer na série, eu não quero, tipo, meio que zerar o Mine todo E isso galera, eu acho que eu vou começar de uma vez, ou, é, eu vou começar de uma vez, ou, e, caramba O, a série, bom, primeiro personagem então galera, vamos lá, a gente precisa pegar bastante recurso, precisamos achar diamante Ih, é, pode crer, eu vou mostrar o baú pra quem baixou aí o mapa e não achou e se achou, parabéns Também não tava muito escondido não, ai, isso Eu, vamos lá, subi, vamos lá que eu vou mostrar o mapa e também eu tenho que pegar um balde com água Subi aqui, mas tem que tomar cuidado pra quando chegar lá em cima eu não ser esmagado e morto fatalmente Eu vou, vamos lá então galera Hum, bom, será que vocês acharam, será que não Ai, quase, quase Esse mapa aqui, eu achei muito legal esse mapa, cara Gostei muito de gravar essa série Sobrevivendo no Minecraft Ó, vamos lá Galera, ó, o O baú com diamantes estava aqui dentro de casa, né Eu vou ter que pegar e mostrar pra vocês também Porque eu vou precisar do diamante pra gente zerar, com certeza E bom, galera, tava aqui o baú, ó É ele aqui, escondido Ó, eu tinha botado essas barras de ouro, mano, a navi, né E o ferro, só pra enfeitar Eu tinha enchado seis diamantes E bom, nesse Isso, tá, ó, você vai ficar aí, você vai guardar as coisas que a gente vai precisar Pra... Matar o dragão, hein Bom, mas a gente precisa de Mucho de Ai, ai Eu vou precisar de uma picareta A gente vai ter que pegar a besidinha pra ir pro nether É Não sei Será que tem? Temos, temos, temos Que ir pro nether Nether Nether, né, né, o cabeção Nether, isso Bom, deixa eu Deixar arrumadinho assim Beleza Bom, só temos um diamante E ali a gente vai guardar as coisas Precisamos ir pro nether pra pegar Ai, tinha um baú aqui Bom, a gente precisa ir pro nether Pra quê? Pra quê a gente precisa ir pro nether? Pra pegar uma Aquela Varinha incandescente Que soltam aqueles bichos lá Se vocês sabem o que tá falando, então Beleza Se não sabem, vocês vão ver Mais pra frente aí Precisamos de Decision Bom, bom, bom Eu preciso de um Preciso de um Balte Isso Um Um balte Em de água Ferro pode ficar por aqui Boa E galera Isso A gente precisa Pra quê que a gente precisa Essas varinhas Incandescente Se vocês não sabem Varinha incandescente É tipo um graveto Dourado Se vocês não sabem o que é E Deixa eu ver aqui no mapa Ah, ali tem Tá, ali tem um lag Boa É tipo um graveto dourado, né E Ele Quando você bota no inventário Aparece tipo Deixa eu abaixar o volume Do meu fone Pronto Quando a gente bota ele no inventário Aparece tipo uma Um pó Um pó Desse gravitinho E desse pó A gente tem que juntar Junto com aquela Esferazinha Que o Enderman Solta Quando ele morre Pra virar um olho De Enderman Não é o olho De Enderman Não sei Mas é Alguma coisa assim Eu passei do lago É um olho É um olho lá Que nesse olho Quando a gente joga ele assim Ele voa E mostra pra gente Pra onde tá O templo do dragão E Tipo Mas a gente vai precisar De muito daquele Porque lá no templo Pra ativar Pra gente ativar o portal Pra ir matar o dragão É Eu acho que precisa de uns 14, 15 Depois eu vou entrar no criativo Só pra ver Não nesse mapa Porque nesse mapa A gente já tá no survival E Não tá É mapa normal Não é de server Então eu vou criar um outro mapa Vou procurar o templo Ih Não é por aqui E vou ver Quantos precisa Pra gente já ficar mais Preparado Né E Deixa eu ver Ah então A gente precisa De umas 15 Eu acho Pra ativar o portal E Mais 5 Pra achar o templo Porque Depois de um tempo Da gente ficar jogando ela Ela explode Ela Explode Estoura Sei lá Algo assim Aí Complica né galera Então A gente vai precisar De bastante A gente vai precisar De no máximo Mais Que 20 Por aí É Tenso Vamos lá A gente precisa De Diamonds Me chamaram No Skype Mas Calma isso Só um minutinho Galera É o Gundos Maders Deve ser o Maldito Dark Vamos lá Diamante Venha 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 Pra mim Vou pegar Isso aqui Pra fazer Sopinha Sopinha Sempre Bom E galera Pra gente Poder Ter Alguma Chance De matar O dragão Nós vamos Precisar De Tudo Todas as Nossas Armaduras Espadas Armaduras Todos os Itens Das Armaduras É Armaduras Né Em Encantados Pra isso A gente Precisa De Obsidian Então Vamos Pegar E Acaba Que vai ser Um tutorial Também Pra vocês Se vocês Não sabem Souberem Achar O Templo Se vocês Não souberem Fazer Mesa De Encantamentos Não souberem Ai Cacilda Não souberem Eu pensei Que cai Lava Se vocês Não souberem Também Como Achar Aquele Bicho Pra pegar Vara Incandescente Porque É um Bicho Que Dropa Vara Então Vai Acabar Sendo Um Tutorial Também Pra Ajudar Vocês E Sim O Bicho Fica Numa Fortaleza Nossa Tomar Que a gente Nasce Perto De Uma Fortaleza Senão Lascou Se Geral A gente Precisa De Pelo Menos Dez Nas Bordas A gente Precisa Pra Fazer Portal Deixa Eu Fazer Um Negócio Aqui Que Isso Deixa Eu Botar Lá Não Isso Assim Tá Pode Ver E Eu Vou Ter Que Pausar Que É Tenso Vocês Ficarem Vendo Eu Quebrando Obsidian Estão Ligado Como É Obsidian Pra Quebrar Só Quebrar Essa Aqui E Eu Dou Um Pausinho E Volto Daqui A Pouco Pronto E Galera Daqui A Pouco Volto Então Fui Voltei Galera Achei Tai A Achei Eu Limpei Tudo De volta Dele E Só Pra Pegar Enquanto Vocês Enquanto Eu Gravava E Eu Peguei 14 Obsidian Sendo Que A gente Precisava Só De 10 Mais 4 Pra A mesa De Encantamentos A gente Precisa De Uma Mesa Pra Encantar Nossas Armas Aqui Eu Fiz Um Protótico De Portal Só Pra Ver Quando Eu Precisava Pegar E Pra Cá Mesmo Eu Tenho Que Eu Fui Ver Os Minutos O Víde Já Tá Quase Acabando Faltou Uns Segundo Aqui Fazer Uma Mesa Lá Pra Nós E Portal Pra Nós Para Nós Ai Desgrama T Vamos Lá Então Galera Eu Preciso De Cana Diz Que Eu Tenho Cana Pelo Amo Tem Putz Mas Eu Vou Ter Que Plantar Não Oh Shit Mas Que Droga Cara Como Como Eu Não Tenho Cama 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 Eu Tenho Não Tenho Cana Depois Nós Resolve Quatro Diamante Zinho Vamos Deixar Aqui Careta Fiquei Também Bom Vamos Fazer Nosso Portal E Vamos Plantar Essa cana Mas A gente Precisa Fazer Um Rio Aqui Vamos Fazer Um Rio Galera Mini Lago Aqui Tá Bom Aqui Isso Tá Muito Bueno Let's Aqui Ó Lá 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 Pronto Pronto Bom Isso Aqui Sai 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 Billy Aqui A gente Vai Fazer Assim Com Assim Ai Assim Pronto Mini Depois eu encho isso com mais água, mas a gente só planta a cana aqui E vamos fazer nosso portal E agora, eis a questão, onde ficará nosso portal, galera? A gente faz aqui, ó Vocês querem ver? Então vejam Let's go Aí, boa, agora a gente ficava para cá Para cá sim, a gente faz uma salinha aqui Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Eu sou muito tosco, velho Meu Deus, cara Ah, galera, eu queria pedir desculpa também Não sei se, não Caramba, que isso Ah, é aquela outra nossa mina aqui A gente começou a fazer, aí depois eu fechei ela Isso, aí Faz assim, 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 ó Isso, assim, pronto Aqui tá bom Ah, voltando ao que eu estava dizendo, galera Nossa, parabéns É, da série Do meu creator, os caras são muito lesados Como eu perco o mapa assim, né Foi assim, eu fui passar para uma pasta Para uma outra pasta Aí, eu cancelei Nisso que eu cancelei Eu excluí depois, pensando que já tinha passado Aí, nisso eu perdi o mapa É muito bom, né, galera Ah, mas tem que fazer o que acontece E então eu estou substituindo ele com isso aqui Tá chovendo Delicious Vamos lá Aqui, a gente faz assim Tá com pedregulho para ficar mais bonitinho, né Nossa, velho Vai, dois aqui embaixo Isso Um, dois Um, dois Três Vai Só não bota o bizirinho errado Porque O bizirinho é tenso de tirar depois Pronto, agora Aqui, eu acho que é quatro Assim Isso Aí E Voilá Portal para o Nether, galera E mais aqui E é só É isso aí, galera E o vídeo vai ficar por aqui mesmo É Aguardem aí o próximo episódio Hum E agora Um nome para essa série Zerando o Mine? Não, né Zerando o Minecraft Não, acho que não Deixa eu ver Deixa eu pensar Ou pode ser Zerando o Minecraft Ou A procura do dragão Maldito Parabéns Quebra Acaba Acaba com a casa Acaba com a casa Filho da mãe Casa não é tua Claro que é minha Tá E é isso aí, galera Vai ser A procura do dragão Mágico Uma A procura do dragão Alguma coisinha Depois eu me descer E é isso aí Deixa eu guardar isso Bom Deixa eu dar um F5 Um F1 Beleza É isso aí, galera É Peço Meus pedidos agora Pelo vídeo Se vocês gostaram Clique em gostei Se gostaram mesmo Bastante Querem que eu continue A série Deem um favorito aí Que isso ajuda muito Muito, galera Isso ajuda na divulgação Na Ah, é uma palavra lá Que eu sempre esqueço Eu não vou me esforçar Para lembrar agora E isso ajuda demais, galera Por isso que eu sempre peço A vocês E também Peço que se inscrevam Se não são inscritos Se vocês gostaram E querem continuar Acompanhando a série É só se inscrever Que vocês vão receber Todos os vídeos Sempre quando eu Botar aí no canal E mais o que Eu ia falar outra coisa Isso E se vocês não gostaram Ah, gostaram, galera Não precisa Não gostei Mas fica a critério de vocês Não precisa dar Nem mais E se vocês não gostaram Comentem aí O que vocês não gostaram O porquê De vocês não gostaram Se é por causa Do nome da série Se é por causa Por causa da minha voz Qualquer coisa Podem dizer Eu vou Fazer o máximo Para tentar melhorar E para vocês Poderem gostar Não adianta Fazer o vídeo Para ninguém ver E não gostarem E isso que eu peço Para vocês E é isso aí, galera Um abraço Até a próxima Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau